Bom, eu tenho aqui três cartas na minha mão, ok? Eu vou pedir para o meu espectador decorar a carta do meio. Do meio, tá. Ok, decorou? Decorei. Então tá, vou pegar a carta do meio e colocar aqui. Você decorou, tem certeza? Absoluto. E aqui sobraram as outras duas? Sobraram. Ok, então o que eu vou fazer? Vou perguntar para você agora, qual carta que você decorou? Nove de espadas. Tem certeza? Absoluto. Acho que você está com um probleminha de vista aí, porque não tinha nenhum nove de espadas ali.